Já são seis meses que completa esse buraco. Essa é a principal via de acesso do bairro Pindorama. Daqui se vai, inclusive, até Contagem, Liga com Torqueiro. A principal via de acesso aqui, antigamente passavam os ônibus que levam a população aqui da região noroeste para os diversos bairros que ficam depois do bairro Glória. E já completamos seis meses, isso poderia certamente ser uma obra de emergência, e nada. A prefeitura não toma atento e não resolve os problemas. Então esse é o estado em que se encontra a periferia, um descaso da prefeitura. E aqui os moradores já chamam o buraco de buraco do Lacerda. É óbvio que o nome merece ser assim chamado devido à pouca importância que a prefeitura tem dado a uma situação tão ruim.